Você já conhece o Adventure School, o Adventure do Conhecimento, mas dessa vez os alunos aqui da Liberdade participaram de um novo projeto, o Adventure Social. O Adventure School Social faz parte do contexto do Adventure Conhecimento e Esportivo. Então é onde as crianças participam de uma maneira bastante intensa, tendo a preocupação de colaborar com a ADRA. Os alunos do Colégio Adventista da Liberdade praticaram durante dois meses o amor e a bondade. Aprendemos na prática o que é solidariedade. Visitamos o Hospital Adventista para contagiar alegria aos pacientes. Visitamos também e doamos roupas para refugiados, os estrangeiros também. Fomos na Praça da Sé para doar alimentos aos moradores de rua e conseguimos arrecadar mais de quatro toneladas de alimentos e mais de dois mil litros de óleo usados. Dentro desse projeto, nós estamos valorizando os projetos sociais como um aspecto positivo no momento de contratação. Então hoje aqueles jovens que não tiveram ainda a oportunidade de estar trabalhando, eles têm a oportunidade de alimentar esse currículo com os projetos sociais. É gratificante, né? A gente sabe que muitas pessoas aí no Brasil e muitas pessoas do mundo morrem de fome em pleno século XXI. Isso nessa era é inaceitável. E nós podermos participar dessa gincana do ano alimento é uma coisa muito gratificante.